Esse momento que a cidade do Rio vive, que o Brasil vive, que acabou de passar uma Copa do Mundo e agora entra no período olímpico, é fundamental para o desenvolvimento do país inteiro, da cidade do Rio principalmente, mas do país como um todo. A primeira vez que uma Olimpíada vem para a América do Sul, então o evento não é um evento só da cidade do Rio de Janeiro, eu diria que é um evento aqui da América do Sul, um evento que vai congregar toda a América do Sul, e o evento que tem como porta principal é o turismo, o turismo que tem o mote grande de trazer tanta gente para a cidade. É claro que você tem todo mundo para assistir o esporte, mas é uma grande janela que se abre no momento tão importante para que as pessoas passam a conhecer mais a cidade do Rio de Janeiro, passam a conhecer mais o Brasil e essa indústria é tão importante que é a indústria do turismo, que consegue empregar com agilidade, movimentar e levantar e sair de qualquer crise. Então, é mais do que bem-vindo às Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que a gente vai realizar uma grande Olimpíada e uma grande festa para todos os nossos visitantes.